Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, a nossa aula será com modelagem. Quem aí gosta de aprender a fazer modelagem das suas peças? Se você gosta e quer mais aulas com modelagem, já comenta aqui mais modelagens que eu trago mais pra vocês. Sabe quando você tem um pedido aí no seu ateliê pra fazer um porta-documentos? Por exemplo, o seu cliente chega lá com o cartão de vacina, né? Pode ser um cartão de vacina de criança ou de PET. Aqui eu vou trazer esse daqui de PET pra fazer um exemplo, tá? Mas, por exemplo, a sua cliente chega lá, Ai, ô Rosa, eu preciso fazer um porta-caderneta de vacinação neste tamanho. Esse daqui é o tamanho da minha caderneta. Como que você... Você pode fazer pra mim? Claro, né? Claro que nós vamos fazer. Então, eu vou te mostrar como que você vai aferir essas medidas. Aqui eu tenho dois, só pra você ver, mas eu vou fazer um que caiba os dois. Você vê que esse daqui é mais largo um pouquinho do que esse. E como eu quero guardar todos os dois, então, eu vou fazer pela altura deste, que é maior, e pegando a largura deste branco, que é mais largo do que o verde. Então, eu vou colocar um sobre o outro pra fazer a medida. Caso você queira fazer um porta-documentos pra guardar folhas tamanho A4 aqui, desse jeito, aqui no canal já tem aula com a medida desse. Mas, pra fazer, é basicamente a mesma coisa, tá? Então, você vai aprender a fazer a modelagem, que assim você pode fazer em qualquer tamanho que você quiser, tá? Independente do tamanho, seja o tamanho A4, o tamanho A3, o tamanho que você precisar aí para o seu cliente. Posiciona, você vai contar sempre um centímetro e meio, no mínimo, pra cada lado, tá? Então, você vai precisar acrescentar um centímetro e meio. Aqui eu vou utilizar a régua de patchwork, porque ela fica mais fácil pra gente marcar. Cada tracinho deste daqui corresponde a um centímetro. E cada tracinho, esse tracejado aqui do meio, corresponde a meio centímetro. Então, o que que eu faço? Utilizando aqui essa régua de patchwork, vou posicionar aqui assim, olha. Eu sei que essa parte aqui... Que eu vamos aqui na lateral. Aqui eu contei um centímetro e meio e um centímetro e meio. Agora, eu vou marcar aqui minha altura. Qual que é a altura que eu vou querer? Lembrando que aqui eu deixei um centímetro e meio. Estou fazendo baseado neste meu. Mas você pode fazer em qualquer medida, tá? E aqui na lateral também coloco um centímetro e meio. Da minha peça. Então, basicamente é isso daqui. Você colocou... Se ele tem aqui dez centímetros, você coloca um centímetro e meio para um lado e um centímetro e meio para o outro. Então, você acrescentou três centímetros. Então, ele precisa... Se o seu documento tem dez, você vai cortar com treze. E se ele tem dezoito, você vai cortar com vinte e um, tá? Aqui, como vocês viram, eu aumentei pra pegar a largura dos dois. Desse mais largo e a altura do verde, que é o maior. Então, neste caso aqui, o meu ficou com vinte e um por treze, né? Exatamente o que nós marcamos. E a aba? Aqui você tem que pensar também na hora de fechar a sua peça. Como que você vai fechar? Vai ser com a aba? Vai ser dobrando pra colocar um botão? Você tem que pensar nisso tudo. Então, aqui, olha, a gente vai descontar um centímetro da costura, né? E vamos vir com essa aba? Eu vou vir com ela até aqui. E vou tirar um centímetro da costura também. Então, eu vou cortar a minha aba com oito por treze. E vamos lá, oito por treze. Isso aqui é a aba, oito por treze. Você pode deixar ela assim, ou arredondar os cantinhos. Eu gosto de arredondar os cantinhos da aba, que eu acho que fica mais legal. Então, como que a gente faz? Dobra. E arredonda o cantinho. Pra arredondar aqui, você pode utilizar o cantinho de um cone de linha, a régua de cantos arredondados. Aqui eu vou utilizar a nossa régua de cantos arredondados no raio de quatro centímetros. Esse daqui. Então, aqui está pronta a modelagem do nosso porta-documentos. Agora, nós vamos pra confecção. Aqui é o aba. Oito centímetros por treze centímetros. Vou cortar ela duas vezes. Uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. O corpo eu vou cortar uma vez no tecido principal estruturado, mais uma vez no tecido de forro e uma vez no plástico cristal. A parte da confecção, a montagem, ela é muito fácil e rápida. Como que nós vamos fazer? Como eu já havia falado, aqui eu cortei uma vez no meu tecido principal estruturado. Estruturei ele com nylon acoplado. Se eu quisesse, poderia deixar ele apenas com nylon acoplado, sem colocar tecido de forro. Mas aqui eu vou colocar o tecido de forro, porque às vezes quem está fazendo não tem esse material, mas tem a manta resinada. Então, eu vou colocar a manta resinada aqui e aqui o tecido de forro. Aqui a aba também cortei uma vez no meu tecido principal estruturado e uma vez no meu tecido de forro. E também cortei uma vez no meu plástico cristal. No plástico cristal, eu sempre corto ele maior um pouco do que o meu corpo. Coloco aqui meio centímetro a mais pra cada lado, porque é mais fácil pra trabalhar com ele assim. Depois a gente vem refilando. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Pode colocar ela no cantinho, no meio, onde você achar melhor. Se você quiser, você pode utilizar a etiqueta bandeirinha também. Se quiser fazer sem viés, você vai fazer todo o processo na hora de pregar. Deixar ela mais no meio vai ficar dessa forma. Vou colocar ela aqui assim. Aqui eu posiciono no meio e coloco minha etiqueta. Etiqueta pregada. Vou vir aqui no meu tecido principal, vou fazer um sanduíche. Aqui eu vou colocar os dois tecidos. Já vou costurar eles um no outro. Aqui você poderia colocar a aba de uma outra estampa também, se você quiser, tá? Uma cor que faça um contraste. Vai ficar bem legal. Aqui eu vou pregar ele. Aqui é a parte de trás, né? Da nossa peça junto com o fundo da frente. Agora, eu vou vir, vou colocar aqui minha aba. Parte aqui, ó. Frente com frente. E do lado de cá, eu coloco frente com frente do forro. Desse jeitinho aqui. A montagem, ela é bem fácil dessa peça. E pra fazer em qualquer tamanho, é o mesmo processo, tá? Aqui eu vou virar e rebater. Que eu já aproveito pra fechar. Se você for fazer o fechamento da sua peça com velcro, você vai costurar o velcro aqui nessa parte e um pedacinho aqui no plástico cristal. Nesse daqui, eu vou fazer o fechamento com o botão tic-tac, tá? Então, por isso, eu já vou juntar aqui o tecido do forro com o tecido principal da minha aba. Então, eu posso fechar. Costurado. Vejo-se aqui, ó. Aqui ficou na beiradinha demais, né? Então, eu vou passar uma costura juntando essa parte. Agora, eu vou vir refilando, cortando esses excessos. Porque sempre sobra alguma coisinha. Então, você sempre vem refilando antes de vir pra parte do plástico. Olha lá, sobrou de um lado, do outro. Então, a gente vem acertando essas partes aqui. E eu já troquei minha linha, que eu já coloquei ela na cor do viés, que eu vou trabalhar. Vou colocar um viés rosa, que é uma cor que contrasta mais. Aqui, com o meu tecido, eu poderia colocar ele nesse tom de rosa ou nesse tom de marrom. Que iria dar um contraste bem legal pra minha peça. Então, aqui eu vou vir... Pregar o meu viés aqui na parte reta. Costurado. Pra costurar no plástico cristal, assim como nos outros sintéticos, nós precisamos trocar o calcador. E colocar um calcador de perplom. Pra fazer a nossa costura. Então, eu venho e troco. Porque se eu for costurar com o calcador comum, vai enrugar meu plástico todo. Não vai dar muito certo, não. Então, eu venho aqui e troco. Este calcador, eu tenho ele à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa também, tá? Tenho ele tanto pra máquina doméstica, quanto pra máquina industrial. Tem também naio acoplado, plástico cristal, alguns materiais. Aqui, pra pregar, eu não posso colocar o alfinete. Porque, senão, vai furar minha peça toda. Então, eu coloco os clips. Lembra que eu te falei que eu ia deixar o plástico maior um pouquinho pra gente costurar? Pra só depois a gente refilar? Então, aqui eu coloquei dessa forma. Aqui vai vir aqui em cima. Então, eu vou posicionar. Aí, outro detalhe. Como a gente costurou aqui, né? Pra emendar a aba, ele ficou menor do que o plástico. Então, você vai colocar esse viés que você costurou aqui na parte da costura. Então, ele vai ficar acima dessa costura, tá vendo? Isso é um detalhe importante também. Porque, senão, ele vai ficar menor do que o que foi medido. Aqui, agora, eu vou costurar. Aqui, o meu plástico, eu vou pregar na beiradinha. Aumento o meu ponto. Coloca lá no ponto 4. Pra costurar ele aqui. Tá vendo quando costura bem quando a gente tá com o calcador certo? A gente só precisa utilizar os acessórios corretos na nossa máquina. E é todo esse material que costura bem na máquina doméstica também. Aqui, a minha agulha utilizada é a 14. Agora, eu venho refilando, cortando esse excesso. É uma peça super fácil, que vende o ano inteiro. Porque todo mundo precisa de um porta-documentos, um porta-caderneta de vacinação. Que eu corto um cantinho. Pedacinho. E agora, eu vou vim pregando o meu viés. Abrei uma beiradinha. Peguei de trás pra rebater ele pra frente. E se você tem dificuldade em pregar o viés, tem uma aula minha aqui no canal, onde eu dou várias dicas de como pregar o viés. Tá? Está na playlist Dicas e Truques de Costura. Lá, eu te ensino a pregar o viés, fazer canto mitrado, cantos arredondados. Ensino várias formas de fazer o canto mitrado bonitinho. Porque não tem jeito, gente. Isso daqui é prática mesmo. Quanto mais você pratica, melhor fica, tá? Cudei três pontinhos. Aqui eu vou cortar passando um pouco. Aqui agora eu corto esse excesso. E agora ele vai sair redondinho. E agora a gente vem fazendo o acabamento. Eu costuro e dou uma puxadinha nele pra trás. Vira e puxa. E essa peça aqui pode ser utilizada não só como porta documentos, mas você pode oferecer para o seu cliente também como um porta talheres, né? Fazer ali um kit de talheres pra levar junto com a marmita. Pode fazer também um kit higiene bucal. Aqui dentro pode colocar a escova de dente, mais o creme, uma toalhinha. Pode fazer isso tudo com essa peça. É uma peça multiuso. Veja só, agora aqui nós vamos posicionar um botão, né? Pode colocar um colchete também e bater de um lado e do outro pra fazer o fechamento. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Um lindo porta documentos, porta caderneta de vacinação, feito de uma forma super fácil. Onde você aprendeu a fazer a modelagem pra fazer em vários tamanhos que você quiser agora. O que você achou dessa aula de modelagem? Deu pra aprender? Comenta aqui. Vamos ver como que fica nosso documento aqui dentro. Veja só. Só relembrando as medidas que nós utilizamos aqui. Na aba foi oito por treze. E no corpo foi treze por vinte e um. Então, com essa medida, o final da nossa peça ficou aqui com... Que é a área útil, né? A área que nós vamos poder utilizar aqui doze por vinte e um. Então, essa foi a medida final aqui da nossa peça. Doze por vinte e um. Então, até essa medida, você pode guardar documentos aí dentro. Aqui eu queria um que fosse mais largo, que desse pra colocar esse daqui, que era mais larguinho. Né? E esse daqui, que era mais altinho. Então, coube direitinho aqui os dois documentos que eu preciso guardar. Veja só. De uma forma super fácil, a gente sempre deixa uma margem tanto pras laterais quanto pra parte de baixo. E pra parte de cima, porque se você quiser colocar mais documentos aqui, fica bom também. E também, fica fácil pra você colocar e tirar. Porque se ela fica muito justinha, é até difícil pra você colocar o documento aqui dentro, a caderneta, né? Ou mesmo a receita. O que for, fica mais difícil pra você colocar quando ela está muito apertada. Dessa forma, ficou fácil. Então, sempre você mede a largura e a altura do documento que você precisa guardar. E acrescenta três centímetros, que é um e meio pra cada lado. Um e meio pra cima, um e meio pra baixo, um e meio pra um lado e um e meio pra o outro. Então, é três em cima e três do lado. Se você fizer isso, vai dar certo. E pra aba, você coloca ali de oito a nove centímetros de altura. Pra ela fechar desse jeito aqui, que vai dar certinho em todos que você quiser. Em todos que você fizer. Gostou da dica? Comenta aqui se você gostou dessa aula de modelagem com esse passo a passo e quer mais aulas assim. Deixe bastante comentário que eu trago mais. Ah, aproveitando pra te atualizar. Já passamos de sessenta por cento dos bilhetes vendidos no nosso sorteio Máquina e Acessórios. Então, corre pra garantir o seu bilhete pra participar deste sorteio. Serão cinco ganhadores. Teremos Máquina de Costura 1522 RD da Janome. Teremos Balancinho, Matriz do Botão Tic Tac, mais uma caixinha de botões tic tac com várias cores no segundo prêmio. Terceiro prêmio, mini ferro de passar, mais mini tábua de passar. Quarto prêmio, kit patchwork completo. Quinto prêmio, kit com alças e zíper. Em todos os prêmios vão pelo menos mais dois metros de nylon acoplado. O valor do bilhete é apenas R$ 4,00. Comprando acima de cinco bilhetes, cada bilhete sai a R$ 3,50. E acima de dez bilhetes, cada bilhete sai a R$ 3,00. A partir de um bilhete você já tem acesso ao bônus, que são vários moldes disponíveis pra você baixar e imprimir aí na sua casa. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vem participar você também. Aqui, olha, eu só colocando pra você ver que pode utilizar também como um kit higiene bucal. Então, essa medida que nós fizemos aqui dá pra ser utilizado também como um porta-escova de dente, tá vendo? Então, dá pra você fazer essa peça aqui pra seu cliente guardar aí escova de dente, creme dental, pra levar pra uma viagem, né? Deixar dentro da bolsa, pra criança, pra carregar ali na mochila. Então, vale super a pena. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, deixe bastante comentário. Não esquece de deixar o seu joinha. Essa aula estará na playlist Organizadores. Então, se você quer ver mais aulas desse tipo de organização, é só você entrar na playlist Organizadores, que vai aparecer aqui na tela assim que terminar esse vídeo. Beijos e até a próxima aula!